Bem-vindo ao canal PadaOnePlay, quem fala com vocês é o PadaOne e eu ainda tô doente, mas roda a vinheta que esse aqui é o quadro Causando no Twitter. Muito bom, galera. Muito bom? Muito bom tá horrível, né? Muito bem, galera. Acho que muito bem. Dane-se essa porcaria. Vamos lá. Galera, é o seguinte, ontem o... Essa aqui não foi treta não, vou avisar logo que não é treta. Já aviso, não tem nada de treta, tá? É o seguinte, Felipe Castanhari ontem, eu não sigo ele no Twitter não, eu vi por causa do Twitter de outra pessoa. O Felipe Castanhari ontem tweetou uma coisa, Peter Joda respondeu e aí a galera ficou numa celema ali com eles. Mas é o seguinte, eu vou explicar, os dois estão certos, já pra começar aqui a nossa história. Eu sei como é que você fala, pô, como é que os dois estão certos? Mas os dois estão certos, eu vou explicar. Felipe Castanhari tweetou o seguinte, olha. Atenção, segue uma dica infalível para burlar a indústria da multa. Respeite a droga da lei e não tome multa, cacete. Tá certo o que ele tá falando? Tá certo. Mas isso é 100% verdade? Não, não é. Aí o Peter Joda do Ei Nerd respondeu o seguinte. Minha mãe é a pessoa que mais respeita a lei e recebe uma multa por mês no baixo. Não é a gente que tem que respeitar as leis de trânsito. O desrespeito vem exatamente dessa indústria da multa, que hoje nada mais é do que uma máfia. Tá certo, Peter Joda? Tá certo, Peter Joda. Bom, aí segue uma thread aqui, eu vou deixar o link aqui dessa... Desses tweeters aqui pra vocês. E vou explicar duas coisas. Felipe Castanhari tá certo em respeitar as leis de trânsito, isso é obrigação do cidadão. Isso não é nenhum dever que ele tá fazendo, isso é obrigação dele. E ele não vai tomar multa se respeitar. Supostamente não tomaria uma multa se respeitar. Supostamente. E o Peter Joda também tá certo, porque ele fala que ele recebe uma multa de trânsito todo mês, pelo menos, e ela respeita as leis. Tá certo também. Eu vou explicar o que que acontece exatamente. No ano 2013, circulei bastante pela cidade do Rio de Janeiro, eu tinha muito trabalho na época, hoje eu tenho pouco, mas eu tinha muito na época. E eu recebi oito multas, oito, nove, recebi dez multas em 2013. Das dez multas, uma eu tava errado. A outra, eu não tenho a menor... Não tem como eu saber se eu tava errado ou não, porque foi um negócio esquisito, mas eu paguei. As outras oito multas, eu recorri de todas. Sem zoeira, eu recorri de todas. E tinha lá, foto do meu carro, placa, a hora que realmente eu passei, só que eu não lembro de estar acima daquela velocidade de muitas delas. Outras eu recorri porque eu falei, ah, vou recorrer porque tá esquisito, sabe? A primeira que eu recebi, eu passei no horário que realmente eu passei, mais ou menos naquele horário, pelo que eu lembro. Cara, mas eu tava com tanto sono que eu não tava tão rápido quando ele dizia que eu tava. E eu falei, tem alguma coisa errada nessa parada. Só que, depois eu vou falar o só que. E aí eu falei, vou recorrer dessa aqui. Cara, eu recorri e ganhei. Aí eu falei, tem alguma coisa errada nessas multas. E eu comecei a receber todo mês multa, cara. Toda vez eu recebia multa, toda hora. Eu comecei a recorrer todas. Sabe o que aconteceu? Nunca mais chegaram as multas pra mim. Porque quando você recorre, se você perder, ele te manda a multa já pronta. Aí o que eu fazia também? Eu passava o ponto pra outra pessoa. Por quê? Cara, eu não podia, eu dirijo pra, tipo, sou a minha mulher. Então eu passava o ponto pra ela, porque às vezes ela dirigia. Às vezes ela não dirigia, eu não sabia quem tava dirigindo. Mas eu sabia do horário que a gente tava passando. Eu falava, ó, esse aqui você tava dirigindo. Toma você a multa. Quando eu passava esse negócio, ou eu recorria, a multa sumia. Muito esquisito, não é? Eu tomei 10 multas no ano. Duas eu paguei. Uma eu lembrava e a outra eu não tinha certeza, mas eu achava que eu tinha cometido alguma infração realmente. Então eu fui lá e paguei e dane-se. Mas as outras 8 eu recorri todas e passei ponto e fiz etc. E as multas nunca chegaram, nunca paguei e não tem nada no Detran. Ah, isso aqui é utilidade pública. Então assim, quando você tomar uma multa, não pague. A não ser que você tenha certeza que você fez errado. Mas recorra. Sei lá, tenta transferir os pontos pra alguém. Faz alguma coisa de que... Pra quê? Agora eu vou explicar qual é o macete. Então assim, você tem que fazer alguma coisa que você provoque o setor que você consegue recorrer das multas. Você tem que provocar eles a botarem o seu código lá que você recebeu a multa. Por quê? O que vai acontecer? Quando eles colocarem esse código lá, eles não vão encontrar. Aí a multa tá anulada automaticamente, sacou? Por quê? Nesse caso de fraude, quem emite a multa não é o governo. É a empresa responsável por emissão das multas, que não passa pelo governo. O governo só... Tô contando aqui um esquema pra você. O governo só recebe... Só recebe a notificação que existiu uma multa. Existe uma conferência. Mas quando é fraudada, ele recebe essa notificação da multa. Quer dizer, você recebe a notificação da multa, mas ele não recebe o número da multa. Então quando você paga esse valor da multa, vai 100% pra empresa de multa. Sacou? Esse vídeo é utilidade pública. Repasse pra todos os seus amigos, pra sua mãe, pro seu pai. Vocês têm que fazer alguma coisa que faça o setor de multas consultar o seu número da multa. Porque muitas vezes essa multa não vai pro governo. Porque se essa multa for por governo, a empresa de multa pode ser multada e ser prejudicada. Só vou dar uma dica pra vocês. Se você chegou até o final, deixa seu like e se inscreva no canal. Eu só vou dizer porque você vai fazer isso. Já trabalhei em empresa de multa. Eu não sei do esquema. Mas eu entendo como o sistema de multa funciona. Falou? Galera, agradeço a sua audiência. Um abraço. Mostra pros seus pais. Valeu. Fui. Um abraço, Peter. Tchau, tchau.